E agora vamos falar de investigação de festas e eventos particulares que aconteceram na cidade no último final de semana. Não é brincadeira não, é realidade, Carina Acopa vai trazer as informações. Oi, Carina! Oi, Polito! E por conta disso está acontecendo uma investigação conjunta envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar e também a Prefeitura da capital com o trabalho da Vigilância Sanitária para conseguir identificar os proprietários dos imóveis não só de Jurerê Internacional como também de Cacupé e da Lagoa da Conceição que foram denunciados por estarem descumprindo tanto o decreto do Estado quanto o decreto do município e realizando festas e eventos particulares. Todas as informações que forem coletadas durante este processo de investigação serão repassadas para o Ministério Público de Santa Catarina para que o Ministério Público possa fazer as penalidades devidas aos proprietários desses imóveis. E quem está fazendo a investigação deste caso na Polícia Civil é a delegada Eliane Chaves que conversou com a gente sobre as penalidades que podem ser aplicadas aos proprietários desses imóveis. Vamos ouvir um trechinho do que ela disse. Os responsáveis por ter promovido essa aglomeração de pessoas neste período em que devemos guardar o isolamento social em respeito à saúde de toda a população irão responder pelo artigo 268 do Código Penal. É preciso dizer que desde que iniciou o período de pandemia a Polícia Civil vem atuando fortemente por todo o Estado de Santa Catarina e atendeu já a denúncias que terminaram com a atuação firme em mais de 3.500 estabelecimentos entre notificações, orientações e fechamento de locais que não estavam respeitando as normas vigentes. E segundo a Vigilância Sanitária da capital, os imóveis, tanto particulares quanto empresas flagrados desrespeitando os decretos ou que denúncias comprovarem que eles estavam desrespeitando os decretos podem ser multados e essa multa pode chegar até 2.500 reais, Polito. Obrigado, Karina Coppe, trazendo informações ao vivo. Todo o processo, toda a luta da sociedade pela flexibilização, para que todos possam trabalhar com segurança, evidente, pode ser maculado por conta de ações de responsáveis. É inacreditável, né?